Olha o que eu vou contar pra você agora, gente. Um idoso de 85 anos foi preso suspeito de ter abusado sexualmente de um jovem de 20 anos em Lima Duarte. De acordo com a polícia militar, a vítima teria deficiência mental. A PM foi até o local depois de uma denúncia anônima, né, indicando que o idoso estaria abusando do jovem numa construção que fica no bairro Vila Cruzeiro. Segundo os militares, a vítima disse que tinha acabado de ter relações sexuais com o idoso. O idoso, ele foi encontrado pela PM numa praça, inclusive ali perto do local dos fatos. Ele disse aos militares que não sabia que a vítima tinha problemas mentais e que foi o jovem que o teria convidado e que a relação foi consentida e que os dois teriam apenas praticado sexo oral. Já o rapaz contou a PM, né, outra história. Ele disse que foi o idoso quem o chamou pra fazer sexo, que ele acompanhou o suspeito, mas que ele não sabia ao certo o que estava acontecendo e que eles fizeram mais do que sexo oral. A avó da vítima acompanhou a ocorrência e apresentou laudos médicos que comprovam que o jovem tem deficiência mental. O idoso foi preso, foi levado para a delegacia de Lima Duarte, onde esse caso vai ser investigado e nós vamos seguir acompanhando essa situação. Um caso lamentável, né? Você imagina só, gente, a pessoa abusar sexualmente de um jovem que, de acordo com os documentos apresentados por familiares, sofre aí de deficiência mental. Então, vamos lá.